A água mineral geladei 2, água E2, água mineral geladei 2, água E2, água Pessoal, sou honesto, sou trabalhador, sou independente, sou tricolor Tô aqui vendendo vibrador, quem quiser pode chamar que eu vou no seu lugar Quem tiver vergonha pode me descer na próxima estação e pega aqui na minha mão Era 150, agora só 50, tem vibrador e também tem o boneco inflável Pra deixar de parar de gozar nossas amigas e respeitar as mulheres brasileiras Tem o vibrador e o boneco inflável, quem quiser é só me chamar Ó o vibrador, é só 50 Vibrador e o boneco inflável, aqui na minha mão é só 50 A Bianca Rotset não é pra dar 150 O boneco inflável, tá com a promoção, aqui na minha mão 150, aqui na minha mão você só faz 50 Olha o vibrador, 50 reais Olha aqui esse vibrador, não é médico? 50 reais do vibrador aqui ó Esse aqui é o tradicional, os dois também são 12 profissões de violão Esse aqui é R$ 59,90, só por 50 Aqui também tá aqui, também é boneco inflável Quem quiser é só me chamar e descer na próxima editação Me dá com vergonha não Moleque inflável, vibrador Os caras já levaram três vibrador meia, o boneco inflável Deixa eu até guardar aqui Olha aqui, olha aqui Olha aqui Amor